Oração da manhã e para todo dia desde agosto de 2024, sábado, São Sebastião, Salmo 20, para a sua proteção e de seus afetos, amém. Benção Diária Benção Diária Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os efluvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, amém. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar com fé e devoção para que todos recebam bênçãos e proteção em seus lares, seus trabalhos, estudos e todos os seus passos. Vamos manter nossa mente e nosso coração sempre voltados para Deus, mesmo com todas as nossas responsabilidades e tarefas diárias, pois, ao pensar com gratidão em Deus, nos sentimos melhores e nossas energias são revigoradas. Nossa frase do dia é A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci Que o dia de hoje seja produtivo para todos e para aqueles que irão trabalhar e para quem poderá ficar em casa e passar um tempo com a família. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia. E que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Oração de São Sebastião Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo, e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador. Por quem destes a vida? Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pede a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pede-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pede a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. São Sebastião, apresentai a nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu seja atendido, a minha grande graça que tanto necessito, se for conforme a divina vontade. Imploro, ainda, o vosso divino auxílio e proteção, que guardai-me e defendei-me dos meus inimigos, andando, viajando, dormindo, acordado, trabalhando e negociando. Quebrantai-lhe as suas forças, ódio, vingança, furor, ou qualquer mal que tiverem contra mim. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. Salmo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Estamos de pé, salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado, eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de agosto, eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida. Amém. 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 Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Benção diária O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender. Amém. Dentro de nós, para nos conservar. Amém. À frente de nós, para nos guiar. Amém. Atrás de nós, para nos guardar. Amém. Sobre nós, para nos abençoar. Amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes. Reze conosco a oração da noite, hoje às 18 horas. Que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado.